E aí, galera do canal, tudo bom com vocês? Estamos juntos, é nóis! Mais um vídeo aí, tava sumido aí, pessoal, tava trabalhando demais, 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 demais aí Mas agora eu voltei aí, vou fazer o vídeo de rápido hoje aqui A respeito de várias perguntas que eu recebo do corte desse tipo de alto-falante Subwoofer, sub, subwoofer Tá, vamos lá, pessoal, esse aqui é barbadinho, o corte aí é simples, é uma coisa que não vai Olha, barbada, não tem mais barbada, vamos lá Se você tiver modo de chave, Power One, Buster, não sei das quantas Chavezinha no LPF E a regulagem do LPF, você coloca ali por volta do 100 Ele vai tocar de 100 pra baixo Morreu aí Se você tiver módulo com crossover, aqueles que tem o HPF e o LPF no mesmo módulo ali, certinho, que não tem chave Você vai colocar de 40 o HPF e o LPF de 100 Morreu ali Se você tiver crossover ou processador, mesma coisa, HPF em 40 e LPF em 100 Não tem choro No rádio, se você tiver processador ou crossover, o corte fica somente pela parte do crossover e processador Mas se você não tiver no rádio também, ali a parte do subwoofer ali, controle de sub Você coloca de 100, a linha em 100 pra baixo Vai tocar top, isso eu tô falando tem que não sair voz, ele só sai o sub grave Tamo junto, é nóis, videozinho rápido aí, já opine aí Se valeu pra você esse vídeo aí, dá ideia de vídeo, tamo junto, é nóis